Dezembro chegou e com ele o clima natalino, muitas casas e comércios já estão decorados para o período, mas é preciso ter atenção e cuidado principalmente com os pets. Sobre isso a gente conversa ao vivo com a médica veterinária Evelyn Paixão. Boa tarde doutora, como vai? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, olha, nós sabemos que cães e gatos adoram brincar com objetos novos. A decoração de natal pode representar um perigo, aliás, ela atrai realmente esses animais, né? Sim, nessa época a gente tem que ter bastante cuidado com os animais, pois eles acabam querendo brincar com a árvore de natal e acabam se machucando, seja ingerindo bolinhas pequenas ou mordendo bolinhas de vidro que acabam ingerindo esses caquinhos que fazem mal para eles. E geralmente tem aqueles barulhinhos, né? Aqueles sininhos assim, é aí que eles ficam mais atraídos. Sim, nesses casos é mais atenção ainda. Bom, na árvore de natal, de repente às vezes é um pouco complicado, pode acontecer algum acidente se você não tiver cuidado, um gato subir e cair com a árvore, cachorro mais difícil. Mas na árvore de natal fica pendurado. E no chão? É preciso evitar esse tipo de presente? Ou melhor, esse tipo de objeto no chão, de decoração? Seria interessante evitar, principalmente as tomadas que ficam os pisca-piscas, né? Os animais eles podem levar choque, acabam se embolando nos fios, se queimam, se machucam, requer bastante atenção. Doutora, o que fazer se o animal se machucar com algum tipo de enfeite? O principal, a principal que precisa fazer na hora é levar numa clínica veterinária pra gente ver a gravidade, se ingerir também esses objetos, a gente faz exames de imagem, ver se tá tudo bem com o animalzinho e se ele tá apto a curtir o natal depois em família. Qual é a mensagem que a senhora deixa pros tutores para evitar problemas com os pets desse período? Nessa época do ano, os animais eles acabam ingerindo bastante as comidas de Natal também. Então isso acaba desencadeando uma gastrite alimentar, uma intoxicação alimentar, então requer bastante cuidado aí na hora de dar os agrados pros animais. Muito bem. Uma última pergunta então. Evitar fazer com que o cachorro fique pertinho, perto da mesa, na sede de Natal, pra não ficar dando comida, né? Não pode dar uva passa, essas coisas não, doutora? É, não pode dar também carnes bem temperadas, podem agredir o estômago do animal, desencadear essas alterações aí no trato gastro deles e acabam fazendo bastante mal pra eles. Muito bem. Obrigado pela entrevista. Imagina. Tá certo. Conversamos com a médica veterinária Evelyn Paixão no quadro PET de hoje.